No último domingo, no terceiro prêmio, o HiperSorte sorteou 10 mil reais e ficou para dois felizes ganhadores. Cada um levou para casa 5 mil reais. Marcos Vital, Uvaranas, Ponta Grossa, Antoninho Alves Ramos, Vila Gomes, Ortigueira. E agora vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o HiperSorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização, capemisa, capitalização.